E falando em bons hábitos, janeiro foi o mês escolhido para chamar atenção para a saúde mental. É que além de olharmos para as nossas metas, o início do ano é um convite também para cuidarmos de nós mesmos. E para falar do objetivo e da importância do janeiro branco, eu converso agora com a Grace Bellini Fiorin, que ela é psicóloga. Boa tarde, Grace. Seja bem-vinda ao Ver Mais. Uma boa semana para você. Boa tarde. Boa tarde, Bruna. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Programa Ver Mais. Grace, eu já quero te perguntar. A gente está vivendo num momento bem desafiador e a gente nunca precisou ficar tão atento à nossa saúde mental, né? Então, como que a gente pode ter a percepção de que, quem sabe, a gente precisa ajuda e até a importância de se falar disso neste mês? Bom, Bruna, essa campanha é de extrema importância e os números sobre saúde mental estão alarmantes, né? Em função dessa pandemia, de toda a situação que estamos vivendo. Os números são altíssimos e 75% das pessoas estão sem atendimento. As pessoas, ou por medo, ou por vergonha, acabam não procurando um atendimento, né? Então, é importante nós falarmos sobre saúde mental, porque nós precisamos ter esse cuidado. Nós precisamos estar bem consigo mesma para estar bem com os outros. Não ter problemas não é significado de não ter saúde mental. Nós vamos enfrentar problemas, enfrentar adversidades, porém, a forma como nós lidamos com elas, a forma positiva de passar por essas situações, é que vai determinar a nossa saúde mental. Por isso, nós temos que estar atentos, sim, à saúde mental. E segundo dados da Organização Mundial de Saúde, em torno de 12 milhões de brasileiros sofrem de depressão. E esse número, ele tende a aumentar, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo. E quais são os sinais de que algo não está bem? Bom, o principal sinal de alerta é quando nós percebemos que, por algum motivo, nós não estamos nos sentindo bem, né? Somos consumidos por um estresse, uma tristeza, as nossas relações com as pessoas estão dificultosas, nós temos dificuldade nas nossas relações, um desânimo. Então, é importante a gente se perceber e ver se há uma mudança de comportamento. Quando há uma mudança de comportamento, opa, peraí, alguma coisa não está legal. Se eu sou uma pessoa agitada, ativa, comunicativa e, de repente, eu me torno quieta, com uma tristeza que eu não sei explicar de onde vem, mais introspectiva, opa, mudou o meu comportamento, mudou a minha natureza de ser. Então, opa, tem que prestar atenção, alguma coisa não está legal. Então, um sinal de alerta é quando a gente percebe que não está bem, que não estamos nos sentindo bem. E como que a gente pode ajudar as pessoas, seja criança, seja adulto, como que a gente pode dar uma assistência, até mesmo sem ser invasivo, né? Porque, às vezes, é uma linha muito tênue nisso. Sim. O importante, Bruna, é a gente reconhecer. Eu sempre falo para os meus pacientes. O importante é a gente reconhecer que está precisando de ajuda. Não ter vergonha, não ter medo, não achar. Muitas pessoas, às vezes, acham que é fruto da minha imaginação, eu estou imaginando isso. Ou outras pessoas julgam, né? Eu já ouvi muitas pessoas falando, ah, isso é falta do que fazer, é preguiça. Ah, dá uma enxada para capinar, dá um tanque de lavar, com muita roupa para lavar. Ah, isso não é verdade. A pessoa que está num estado com uma doença mental, com a sua saúde mental abalada, ela não tem condições de ter um passo para frente. Então, ela precisa procurar ajuda, precisa reconhecer. Eu estou precisando de ajuda, me ajude. Tem os profissionais da saúde, psicólogos, os médicos. Muitas vezes é uma questão de hormônio, né? A gente fala sobre os hormônios da felicidade. Às vezes o cortisol, que é um hormônio, está muito alterado. A pessoa acaba estando mais depressiva. Então, é preciso procurar ajuda, procurar psicólogos, médicos e procurar fazer um check-up, avaliar a sua saúde. Avaliar o estado geral, tanto mentalmente quanto fisicamente. Grace, e dá uma dica para a gente. Como que a gente pode levar uma vida mais leve, seja no meio corporativo, seja nas escolas, em casa, a criançada também está em casa. Então, como a gente já começar um ano de uma maneira diferente e com a saúde mental mais sadia? Eu sempre digo que a gente precisa ter uma mente saudável. O início é na nossa mente, no nosso pensamento. Então, não precisamos ter pensamentos bons, né? Procurar hábitos saudáveis. Ler um bom livro, assistir um bom filme, praticar atividade física, alimentação saudável. Procurar estar ao lado de pessoas que nos fazem bem, que nos fazem sorrir, que nos traguem alegria, momentos bons. Tempos de qualidade, tempos de qualidade em família, com os amigos, né? Então, a gente tem que procurar hábitos que vão nos ajudar. Vão ter uma resposta. Nosso organismo vai ter uma resposta boa. Então, uma dica também que eu dou é usar a internet e as mídias sociais como uma ferramenta que vai nos auxiliar. Hoje a gente encontra tudo, né? Na internet e nas mídias. Então, que essas ferramentas possam nos auxiliar para essas coisas boas. E não olhar para o outro, porque muitas vezes a gente olha na mídia, tem a pessoa perfeita, uma vida perfeita, que eu falo que é fake, é fake vida. Porque ali é muito fácil colocar uma foto bonita, né? Tudo dando certo. E mais assim, olhar para si mesmo, não se comparar ao outro. É uma coisa muito importante. Se eu tenho metas, se eu tenho objetivos para a minha vida, é que eu comece analisando as minhas possibilidades, não a possibilidade do outro. Se eu quero emagrecer, eu não vou dizer, eu vou ser uma Gisele Pinti. Eu coloco uma meta para mim mesma. Ah, eu quero emagrecer cinco quilos, então eu vou emagrecer cinco quilos. Ou eu vou ler um livro por mês, mas que aquelas metas, aqueles objetivos estejam dentro da minha realidade. Não da realidade do outro. Não da realidade do que eu vejo. Então, que a internet e as mídias sirvam como um agregado, que venham nos auxiliar. Tem tanta coisa que a gente encontra, receitas, dicas de bons livros, filmes, hábitos saudáveis, receitas, atividade física, exercícios, tudo isso vem a nos agregar, nos auxiliar e não nos comparar com os outros. A gente pode se inspirar nas outras pessoas? Sim, devemos nos inspirar naquelas pessoas que têm uma vida saudável, que trazem algo que a gente... Opa, que legal a vida daquela pessoa. Mas não nos comparar com o outro. Isso é muito importante. Grace, obrigada pela sua participação aqui no Ver Mais, pelas dicas. E eu te convido a continuar assistindo, porque você falou de alimentação e você falou de atividade física. E já, já a gente também vai falar sobre esses assuntos. Uma boa semana para você. Obrigada pela sua participação.